Sei, talvez, uns três, quatro, cinco, seis Foi umas trinta vezes, nomei Traz a bala e um lolozinho, ok? A culpa é do papado e desse dente do caralho Não salve pra Conecrim, eu sou uma dor de basear O que eu tropei, não sei, talvez Uns três, quatro, cinco, seis Foi umas trinta vezes, nomei Traz a bala e um lolozinho, ok? A culpa é do papado e desse dente do caralho Então salve pra Conecrim, eu sou uma dor de basear Cala, vagabundo, rola Cala